Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Quando meditamos a vida de São Maximiliano Coube, aprendemos que o projeto de Deus deve ser nossa prioridade, acima do nosso projeto pessoal. O seu martírio para salvar um pai de família no campo de Auschwitz não pode ser visto como um gesto isolado, mas como a conclusão de uma vida doada por amor. No seguimento de Jesus testemunhava, não esqueça o amor, a única força criativa é o amor. Manifestando o poder desta verdadeira vida, Padre Coube tornou-se essa energia visível, essa visibilidade do amor comparado ao de Maria. Quando se pôs a caminho de Aibarém, carregando o Cristo, levando-o para Israel, e a chegada de Jesus provocou nela uma nova etapa de vida, de alegria, de coragem, de esperança. Padre Coube, totalmente entregue à Virgem Maria, fez o mesmo em toda a sua vida. Em seus projetos evangelizadores, havia esta energia do amor dele, essa força arrastadora que provinha de seu coração, que sem dúvida alguma estava em sintonia com o Cristo e da sua Mãe Imaculada. Confiemos a Maria, porque é bom caminhar como propriedade dela, na imitação das suas virtudes, abertos aos projetos de Deus, que são de amor com que Ele quer salvar a humanidade e prepará-la para a comunhão definitiva com Ele. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, arogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL